Mec é pessoal, bem vindos a mais um vídeo review do Dragon Ball Super Manga do capítulo 82 que saiu hoje mesmo no dia do Saiyan, incrível, mas sinceramente é um capítulo brutal, acabei de fazer a leitura toda e pronto, se vocês querem acompanhar a leitura toda está disponível para os membros ou apoiantes aqui do canal, assim que o link está na descrição, se quiseres ser membro ou apoiante ajudas aqui o canal para eu poder continuar a fazer conteúdo e tudo mais e podes desfrutar de conteúdo extra cá aqui no canal, ok? Eu espero que gostes se fores membro e fores a ver a leitura, ok? Que assim vês a minha reação e tudo mais já que parece que publicar a leitura assim ao público diretamente pode dar problemas ao canal, é por isso que eu já não o faço, pronto, lembro sempre isto porque literalmente se eu pudesse eu punha para o público, mas não é o caso, então pronto, não é querer tipo forçar-vos a ser membros nem coisas assim, é simplesmente que eu gosto de fazer a leitura e não posso publicar a todos porque senão eu leve strike no canal, já, é triste, mas pronto, essa é a situação, espero que algum dia eu seja capaz de publicar para toda a gente, só mesmo isso, mas pronto, se entretanto decidires ser membro e assim, pois eu agradeço muito o apoio e espero que desfrutes mesmo das leituras, só mesmo isso e aqui vai a minha review e a opinião sobre este capítulo, ok? Bardock vs Gaze, o qual não é exatamente Bardock vs Gaze, isto é praticamente a meio do capítulo que aparece o tipo, temos é o que é, parece continuação do anterior e depois a meio começa o Bardock vs Gaze, aqui nesta parte que eu estou-vos a mostrar, então é um pouquinho dos dois, temos a continuação do Gawk vs Gaze e depois temos um pouco do Bardock vs Gaze que parece que vai continuar para o capítulo 83. E pronto, basicamente, este capítulo, pois, do que é que temos que falar? Temos que falar de fatores que eu gostei muito deste capítulo, que é o progresso, ok? Que estamos a ver no Gawk como personagem principal, ok? Este capítulo vai afetar muito o Gawk daqui para a frente, daqui para a frente o Gawk, obviamente ele não vai deixar de ser o que já conhecemos dele, mas ele vai ter uma evolução, ok? Ele vai ter uma evolução, seja para pior ou para melhor, ele vai evoluir. Agora, obviamente ele não se vai tornar de repente tipo um Gawk Black, mas vai evoluir, vai crescer como personagem, possivelmente até vai-se, sei lá, se calhar era por não ter as memórias que lhe faltavam dos pais dele, ou de como ele era como saiyan, lembrar-se disso tudo, do princípio da vida dele, que se calhar ele não conseguia ser tão adulto e tão responsável como a objeta, quem sabe? Não se sabe o que é que pode acontecer, mas definitivamente vai afetá-lo, já seja mesmo para ele poder ser um guerreiro mais forte, já que é isso que ele vai se lembrar, é de ser um saiyan, ok? Lembrar-se dos pais dele, de onde ele vem e tudo, então isso definitivamente vai mudá-lo e o capítulo em si começa, pronto, a continuação do Gawk contra o Gass e nessa luta, sinceramente, não é só a ação, o qual é muito bom e dá para ver como o personagem Gawk em si evoluiu, o qual muita gente comenta que tipo, não vêem ele evoluir, vêem às vezes ele regredir e coisas assim, eu fico meio confuso porque eu fico, não estamos a ler a mesma coisa, definitivamente, porque, por exemplo, mais uma vez, neste capítulo, o Gawk está a lutar com alguém mais forte que ele e ele demonstra mais uma vez que a experiência sim conta, ok? A experiência conta como lutador, em muitos aspectos, o Gass pode ter algo de experiência se calhar como lutador, mas não é um lutador mesmo em si, ok? Simplesmente que ele foi treinado para sobreviver, para derrotar, tipo, gangsters e outros personagens assim do género, o Gawk não, o Gawk foi treinado na arte, das artes marciais, tudo, treinado por um anjo, treinado por até, entre aspas, deuses, como por exemplo, King Kai e coisas assim, né? Prontos, tipo, ele foi mesmo treinado e tem muita experiência, ok? O Gawk já está nos seus 40 e tantos e isso é muitos anos de luta, ok? Então, definitivamente, ele vai ter muita experiência e todos sabemos pelas lutas que ele passou e, basicamente, ele demonstra neste capítulo que isso importa, porque o Gass ao ser mais forte, ele, neste capítulo, demonstra como está a tentar ganhar tempo, ok? A lutar à defensiva, a aguentar os golpes, apesar de estar a sofrer, mas está a aguentá-los, para tentar ganhar tempo, distraindo-o com o mini-jogo que ele criou do teletransporte, aí fugindo e dizer, ei, será que consegues seguir-me? E a levá-lo para diferentes sítios, para ganhar tempo, e o que eu mais gostei também foi a comédia deste capítulo, no meio dessa ação toda, como eles conseguiram meter comédia, que literalmente sente-se comédia Dragon Ball, tipo, coisas que literalmente tu vês e dizes, ok, o Gogg definitivamente faria este tipo de coisas. Então, consegues, no meio de uma luta tão intensa e contra o ser mais forte do universo atualmente, basicamente, ele faz-te rir com coisas que ele faz, ele faz-te de propósito, como, por exemplo, transportar o Gass para trás de um caminhão que o Monaca está a conduzir e a soltar cimento, depois o Gass aparece mesmo por trás e leva com cimento em cima, por exemplo, é muito engraçado esse tipo de coisas. É mesmo coisas que o Gogg faria, definitivamente, para tentar ganhar tempo também, tudo mais, obviamente que ele sabe que isso não vai derrotá-lo, mas faz com que ele ganhe tempo, tudo é justo numa luta assim, então, pronto, ele está a tentar ganhar tempo e depois momentos como, por exemplo, levá-lo para a prisão e que, por coincidência, personagens da prisão conhecem o Gass e começam a humilhá-lo e aí o Gogg aproveitar-se da situação para se rir dele, tipo. Simplesmente muito bom, muito engraçado e, com isso tudo, levar o Gogg a começar até a ter um jogo psicológico com o Gass, a tentar que ele comece a ter dúvidas sobre o irmão, o qual parece que o irmão é como se fosse uma entidade super importante, é a pessoa mais importante para o Gass, é o irmão e ele faz tudo o que o irmão diga e o Gogg começar a tentar fazer jogo psicológico com isso, a tentar ver se ele deixa de fazer tanto caso ao irmão e que, se calhar, a situação mude, ok? Então, é bem interessante e isto faz-me lembrar até de quando ele falou com o Buu, quando foi a tentar ganhar tempo também para o Trunks ir buscar o radar do dragão à casa da Bulma, o Gogg apareceu à frente do Majin Buu e do Babidi e fez esse tipo de jogo psicológico também, ele virou o Buu contra o Babidi, em essência, com uma só frase, ele só lhe disse tu és muito forte, tu de certeza consegues ter decisões por ti mesmo, porque é que tens que seguir as ordens desse Babidi? E com isso ele foi-se embora e isso fez com que o Buu matasse o Babidi. Então, ele está a tentar esse tipo de jogo também, dá para ver, tipo, literal, é que tudo o que eu vejo o Goku fazer, para mim, é evolução de tudo o que ele já fez antes e encaixa com o personagem dele, para mim está super bem pensado, encaixa com o que ele é e gosto de ver como ele tenta esse tipo de reações do seu oponente, tenta que o oponente se calhar não se sinta tão seguro, que não esteja centrado na luta. Qualquer uma dessas coisas já pode dar-lhe a vantagem, apesar de ele estar em desvantagem em poder, mas mentalmente, ou até mesmo estrategicamente, se ele conseguir ganhar vantagem, ele consegue aguentar. E isso foi o que ele demonstrou nesta luta. E depois, já para não falar que, no aspecto da experiência, que é tipo, o Goku saber, no fim, usar melhor o teletransporte, o Eastern Transmission, deu-lhe a vantagem e fez com que ele ganhasse tempo, já que ele conseguiu... Ele conseguiu não só levar o Gas até ao Whis, que estava no planeta muito mais longe, ok? Mas, depois de chegar no planeta do Whis, ele fez todos os teletransportes que ele tinha feito antes, mas ao contrário, para voltar ao planeta do Serial, mas tipo, instantâneo. Ele passou por todos os sítios tão rápido, que o Gas, quando foi a ter tempo para poder-se teletransportar a ver se seguia o Goku, já não conseguiu apanhá-lo. O Goku já ficou demasiado longe para ele o seguir. Então, isso aí demonstra a experiência, mais uma vez. E gostei, porque ele superou-se ao mesmo tempo a si mesmo, dentro da sua experiência, porque o Goku nunca tinha usado o teletransporte dessa maneira, e agora viu-se forçado a usá-lo, e conseguiu. E superou-se. É simplesmente incrível. Num capítulo, num pequeno momento do que é a grande luta toda, que tem sido fenomenal, conseguiram englobar isto tudo neste capítulo. A experiência, a superação que o Goku tem, ou tentar melhorar-se e superar os seus inimigos, o jogo psicológico durante uma luta, que é sempre importante, e também a evolução, prontos, que ele tem, basicamente. A evolução que ele está a ter com o tempo e as experiências que ele já teve antes, que lhe ajudaram a conseguir aguentar este tipo de lutas agora, mesmo tendo em desvantagem. E depois, chegamos mais para o fim do capítulo, onde, enquanto o Gas está a tentar chegar ao planeta Serial de volta, depois temos uma revelação que é, parece que o Scouter do Bardock ficou em... Prontos, o Monite guardou o Scouter do Bardock durante 40 anos, e tem umas gravações dentro que não eram acessíveis, mas graças ao pequeno robô do Granola, que ele usava no seu pequeno binóculo, ou alguma coisa assim. Monóculo, se eu ia dizer... Não sei, é um binóculo, porque no fundo ele conseguia ver mais longe com aquele robô, então, prontos, é um binóculo, digamos. E, basicamente, esse pequeno aparelho que o Granola tinha, que é como se fosse o seu Scouter, consegue-se transformar num pequeno robô, e ajuda a reproduzir os áudios que estavam no Scouter do Bardock, e aí, por primeira vez, na série toda, temos o que seria quase um contato direto entre Bardock e Goku. Não é direto porque, obviamente, é uma gravação, mas é a primeira vez que o Goku ouve a voz do pai dele. E o que é que isso fez? No áudio, justamente, o Bardock diz a mesma coisa que disse ao Goku, quando o mandou na nave para a Terra, que é, sobrevive, mantém-te vivo. E ele diz isto, mas, obviamente, naquele momento era para o Monaito, e o Granola, naquela situação, ficou na gravação, mas isso fez com que o Goku se lembrasse, de repente. E daí temos o Shot que está aqui ao meu lado. Ele tem um choque de revelação, agora mesmo. E isso é fenomenal, sinceramente. Não sei o que é que irá acontecer com ele, mas uma coisa é certa. Antes disto tudo, ele falou com o Whis por um momento, porque o Whis perguntou-lhe, então, Goku, o teu treino serviu-te a alguma coisa? E ele disse, não, eu ainda não consigo manter a minha mente tranquila e calma, como tu o fazes para usar o Ultra Instinto. Não sei o que fazer. E o dato muito importante é que o Whis menciona que tu tens que encontrar o teu próprio Ultra Instinto. Tu tens que o dominar à tua maneira. E tens que, de verdade, saber, no fundo, quem és tu. Essa é a questão que tu tens de responder. E é interessante que ele diga isto, e justamente, a seguir temos isto, o Goku a recuperar as suas memórias. Ou seja, pode-se dizer que o Ultra Instinto estava incompleto também, devido à pequena porção de memória que lhe faltava ao Goku. E pode-se dizer que, em muitas ocasiões até, possivelmente, essa pequena falha de memória que ele tinha, foi o que, se calhar, fez ele ter outras decisões e atuar de outras maneiras ao longo da série inteira. Mas, agora ele recuperou-a. O que é que irá acontecer? Como é que ele vai ser daqui para a frente? Obviamente, ele vai ser o Goku que todos gostamos e queremos, como sempre. Mas, possivelmente, em lutas, ou a sua forma de pensar em certas situações, possa vir a mudar daqui para a frente. Então, temos character development para o nosso protagonista aqui. E isso é fenomenal e quem sabe que até não venha a ser o Vegeta, numa seguinte saga, a ter que, se calhar, pôr um pouco de conhecimento no Goku. Em dizer, em relembrar-lhe coisas que o próprio Goku ensinou para o Vegeta. O Goku influenciou o Vegeta a mudar. Agora, se calhar, ser um pouco ao contrário. Quem sabe? Tipo, isto tudo pode trazer muito mais conteúdo e história que possa ser interessante. Isto é tudo um pouquinho de especulação aqui, ok? Minha, no fim, que eu gosto de especular um pouco. Mas, pronto. Mas, no fim, resumindo, estão-nos a mostrar, literalmente, o que é a experiência toda que o Goku tem acumulado. Num curto capítulo, o qual é fenomenal. E depois, de repente, dão-nos a surpresa, no fim, que é o progresso. Ou seja, ele vai evoluir ainda mais além. Não é só isto. E, normalmente, as pessoas dizem, ah, é o protagonista, ele não evolui. O Goku é o Goku. O Goku é sempre o Goku. O Goku é sempre igual. Não sei o quê. Depois, acabaram de ver que ele vai evoluir. E a verdade é que ele tem mudado. Ele, na realidade, vai mudando ao longo da série. Porque, se pensarem bem, ele, quando descobriu que era um Saiyan, ele, a partir daí, teve que começar a tomar uma atitude diferente. E isso demonstrou-se quando lutou com o Freezer. Querer vingar os Saiyans no lugar do Vegeta. Quando o Vegeta lhe pediu. Ou, até mesmo, quando ele se transforma em Super Saiyan, o ele aceitar que tem raiva dentro. E saber dominar essa raiva interior. Para poder chegar a ser mais forte. Ou, até mesmo, na saga do Buu, o ele querer dar a tarefa aos outros de salvarem a Terra. Mas, no fim, ver que, pronto, falhou nessa decisão um pouco, né? Mas, pronto. Tipo, vai-se vendo um progresso no Goku. O Goku, a sua essência está lá, ok? Que é o ele ser divertido e querer superar-se e tudo mais. Mas, ele também foi evoluindo ao longo da série. Parece que não. São pequenas evoluções comparadas, por exemplo, com o Vegeta. Obviamente, o Vegeta é, tipo, dos melhores no que é a evolução. Eu adoro o Vegeta, ok? Tipo, ninguém supera o Vegeta. Mas, o Goku tem as suas evoluções também. Então, há que saber aceitar isso também. E é muito bom. E vamos a ter mais uma evolução. Que eu acho que vai ser fenomenal para o personagem dele. ele ter uma evolução mais. E, se calhar, graças a isso, pois aí sim vai dominar o Ultra Instinct. Ou, quem sabe, que não vamos a ter agora a verdadeira forma do Ultra Instinct. Ou seja, o True Instinct, por exemplo. Em vez de ser o Ultra Instinct, ser o True Instinct. Ou o Saiyan Instinct. Eu sei lá. Eles podem inventar o que quiserem daqui para a frente, sinceramente. Mas, pronto. Teremos que ver o que é que irá acontecer e no que é que isto vai dar. E só mesmo isso. Pronto. Essas são as minhas opiniões e o que eu acho do que aconteceu. Fenomenal. Adorei o capítulo. 10 de 10, para mim, este capítulo, tipo, está mesmo muito bom. Gostei. Adorei mesmo. Muito, muito, muito bom. A arte está brutal. Mencionar isso. Toyotar continua a surpreender. Com painéis super dinâmicos. E a arte está mesmo on point. Tipo, ele melhorou mesmo. Consideravelmente. E ele consegue, tão depressa, englobar um estilo mais simples. Como, por exemplo, vemos aqui no painel do Bardock. Como ter um estilo mais a Dragon Ball Z. Como no painel do Goku. Aqui o perfil dele. E ter o mix dos dois também. Tipo, ele, sinceramente, a arte está muito boa. Está muito boa mesmo. Estou a adorar. E mal posso esperar, mais uma vez, por ver isto tudo animado. E pronto. É isso, pessoal. Adorei. Digam-me o que é que vocês acham nos comentários. Podemos falar nos comentários. Digam-me as vossas opiniões. O que é que vocês acham do Goku recuperar as suas memórias. O que é que vocês acharam na continuação da luta. E se querem ver a leitura e a minha reação, pois já sabem. Link na descrição para membros e apoiantes aqui do canal. Muito obrigado a todos mais uma vez por me ouvirem. Falamos nos comentários e vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Até lá. Fiquem todos bem, pessoal. Tchau. 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 Tchau.